Tom, não achei que íamos conseguir. É, eu sabia. Não estava preocupado? Não, de jeito nenhum. Nem um pouquinho? Não, já que confiou em mim. Boa noite. Boa noite. Ela é sensível e forte, uma grande amiga. E é até que nos damos bem, apesar de tudo. Ele é charmoso, é bom, inteligente. Nem tudo o que diz ele faz, mas nunca me entristeceu. Eu tentei me preparar Para o destino encontrar Sempre esteve por aqui Alguém como você E de tanto trabalhar Quase esqueço de viver Como é bom poder amar Alguém como você O som tão lindo Da infância a cantar Tão perto para se notar E se posso cantar a canção Ouvir meu coração Eu escuto o que me diz Nos seus olhos Nos seus olhos eu vou ver Reconheço, deve ser O sonho que eu sempre busquei E doce foi E doce foi o que encontrei Um beijo que me faz amar Alguém como você Alguém como você